Bom dia, prezados amigos da OB Cultura Eventos. Essa gravação hoje, dia 20 de abril, na parte da manhã, é para a OB Cultura de São Paulo, com o tema Como Advogar na Previdência, com a revisão e reforma da Previdência de acordo com a Emenda Constitucional 103, de 12 de 11 de 2019. Quem sou? Meu nome é Cláudio Tadeu Muniz, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito do Trabalho, Processor do Trabalho e Direito Previdenciário pela Faculdade Unimest, três créditos de mestrado pela Faculdade Sul de Minas, na área de Direito Constitucional. Atuo como advogado contratado do Banco do Brasil de 1995 a 2001. Trabalhei como advogado contratado do INSS de 1994 a 2001. Exerço a profissão até os dias de hoje e faço palestras e cursos na Escola Superior de Advocacia. O meu telefone para contato celular e WhatsApp é ddd19-981-22-2346. Vamos falar sobre a doutrina. A introdução. O artigo 332 da Lei Processual estabelece que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado nesse Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa. Neste modo, tratando seu processo administrativo ou jurídico previdenciário, a prova será devida pelo segurado, apenas na hipótese de não existirem informações do mesmo no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou quando assegurado a entender que as informações constantes no cadastro não convivem-se com a realidade. Artigo 19 do Decreto 3.048 de 99. Das provas, Mocir Amaral dos Santos, Comentário ao Código de Processo Civil, Forense, 1986. Pontes de Miranda, Francisco Calvalcante, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1979. E Marco Aurélio, Júnior, Curso de Processo Judicial Previdenciário, 2019. Da prova material na revisão e reforma da Previdência Social, de acordo com a Emenda Constitucional 103, do 11 de 2019. Para fins de comprovação do tempo de contribuição junto ao INSS, é necessário o mínimo de prova material. Inicialmente devemos ter em mente que vigore em nosso ordenamento jurídico a liberdade das provas, desde que estas sejam obtidas por meio lícito. Nós temos no artigo 55, parágrafo 3º da Lei nº 8.213. Temos a previsão legal da existência do início da prova material. No caso de extrazir de documentos, o motivo de força maior deverá ser comprovado por meio de certidão do corpo do bombeiro, defesa civil, boletim de ocorrências, conforme o caso. Pois bem, a prova testemunhal em nosso sistema civil é regida pelo disposto do artigo 400 a 409 do Código de Processo Civil, aplicando-se tais regras gerais a todos os ramos do processo, inclusive ao processo previdenciário, seja administrativo ou judicial. No presente caso aqui da revisão e da prova material, é no caso da empregada doméstica, que ela tem o registro na carteira de trabalho, mas não tem a comprovação do carnê. O carnê de pagamento foi extraviado, então, através da carteira de trabalho, presume-se a prova material para ser averbado o tempo de serviço no caso da empregada doméstica. A justificativa administrativa, a Lei nº 8.213, em seu artigo 108, aponta que para fins de comprovação de tempo de serviço e contribuição, poderá ser suprida a falta de documento mediante a justificação processada perante a Previdência Social, observando o disposto do parágrafo 3º do artigo 155 da Lei nº 8.213, de 91. A justificativa administrativa, chamada junta administrativa, é o meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documentos ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse do beneficiário perante a Previdência Social. Então, a justificativa administrativa, a JA, pode ser feita um requerimento na Previdência Social, no meu INSS ou direto na Agência da Previdência Social, no caso, por exemplo, da empregada doméstica, do trabalhador rural, que não tem registro em carteira. Então, ele reúne três pessoas com nome, endereço e RG e apresenta no INSS e pede a justificativa administrativa, que são pessoas que vão declarar que viram ele trabalhando na lavoura ou, no caso, da empregada doméstica, ela tomando a circular, parando na residência da patroa. Da justificação judicial, é o procedimento que é previsto no livro de processo cautelar do Código de Processo Civil, nos artigos 19 e 20 do novo Código de Processo Civil de 2015, consiste na simples inquirição de testesmunha sem caráter acontecioso, admitindo-se apenas a contradita da testemunha e a manifestação sobre o documento eventualmente acostado no processo. Essa justificação judicial deve ser feita através de uma ação declaratória com pedido condenatório. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que ela trabalhou na lavoura. Ela reúne documentos, materiais e testemunhais, e ela pede para o juiz fazer uma declaração e a condenação para a verbação do tempo de serviço rural, para ela contar no seu tempo, por exemplo, se ela trabalha no banco ou na indústria. E aí, com essa verbação judicial, ele pode contar esse tempo no seu pedido administrativo. Característica do processo previdenciário. É possível se falar em uma LIDE previdenciária quando a pretensão de um benefício se opôs à resistência da administração previdenciária, já que, por suas características, o grupo das normas e a relação jurídica previdenciária distingue-se das demais e deve entrar com o pedido administrativo em agência do INSS após o indeferimento administrativo entrar com o processo judicial. O benefício da Previdência Social hoje, nós temos a aposentadoria por idade, a invalidez, a aposentadoria especial, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, reclusão, pensão por morte, salário-família e maternidade. Com a emenda constitucional 103, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. Não existe mais. Existindo a aposentadoria por idade, invalidez especial, a pensão por morte, o salário-família e maternidade. E a implantação de qualquer benefício ou para sua majoração deverá haver uma fonte específica de custeio. Sobre o princípio norteado, assistência social, temos a previsão constitucional da seguinte retação. Artigo 203 da Constituição Federal. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos. Do benefício da Previdência Social, conforme a emenda constitucional 103, de 12 de 11 de 2019. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Devemos ressaltar que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a redação do parágrafo 3º do artigo 20 do LOAS, a Lei Orgânico da Assistência Social, nº 8.742,93, que prevê como critério para concessão de benefício a idosos ou deficientes, a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Assim, cabe mais autonomia ao magistrado para analisar os critérios da miserabilidade do pleito, do benefício, e não será aplicado aquele critério super rígido da renda per capita de apenas um quarto do salário mínimo. Devemos sempre avaliar o caso concreto, principalmente das condições pessoais e sociais. da nova regra da Lei nº 12.435, de 2011. Uma das inovações desta lei é a reforma do cálculo para apuração da renda mercápica, uma vez que, na redação anterior, utilizava-se o conceito de família, artigo 16 da Lei nº 8.213, de 91. Agora vamos falar sobre os benefícios e a lei do deficiente físico, conforme a Emenda Constitucional 103, de 2019. Depois de 25 anos criada a Lei do Deficiente Físico, a ex-presidenta Dilma Rousseff aprova a aposentadoria do deficiente físico. O governo saldou uma dívida de 25 anos com os deficientes físicos. Esse foi o tempo de espera que demorou para ser tirado do papel um dispositivo que a Constituição Federal já previa desde 88. A lei maior do país dependia de uma lei complementar para colocar no mundo real e jurídico o direito daqueles que têm maior dificuldade ingressar no mercado de trabalho, a fim de aposentarem mais cedo. A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Cumprimentar 142.08, de maio de 2003, que reduz a idade e o tempo de contribuição. A Previdência Social para a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência e a nova lei completa regularmente o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, que assim dispõe, é vedada a doação de requisitos, de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de Previdência Social, ressalvados casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física quando se trabalhar segurados e portadores de deficiências nos termos definidos em lei complementar. No caso, aí é por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência física. Ela pode pedir aposentadoria tendo trabalhado 15, 20 e 25 anos. E isso vai depender da perícia médica feita pelo Instituto Nacional do INSS. A deficiência grave, o deficiente precisa somar 25 anos no caso de pessoas do sexo masculino e 20 anos para as mulheres, já que a deficiência moderada precisa de 29 anos para homens e 24 para mulheres. E a deficiência leve requerer 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. Em todos exige a careça mínima de 15 anos de contribuição. O texto é vago porque não regulamenta e define critérios objetivos, desde logo acerca de que é grave, moderado ou leve. Ainda precisa de um remendo para esclarecer esse aspecto. Como se não bastasse os 25 anos de espera, mas esse atraso certamente é o Poder Executivo. Vai se inspirar na tabela da SUZEP. Órgãos que definem os critérios de seguro no Executivo. Vai se inspirar na tabela SUZEP. E o Brasil pagará indenização em caso de invalidez. Já que o regime geral do INSS, a partir de agora, pode se aposentar mais cedo segurados de aposentadoria especial e de aposentadoria com pessoa de deficiência. Se o trabalhador deficiente também trabalhar sem ambiente insalúfero ou perigoso, com a solução à redução do tempo de contribuição, prevista na nova lei, não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada a casos de atividades e exercícios sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A nova lei veda, portanto, acumular os dois requisitos de aposentação precoce no caso de trabalho insalubre, sendo efetuado por uma pessoa com necessidades especiais. Em outras palavras, se o deficiente físico atuar em uma empresa que expõe o risco de energia elétrica, que ele vai ter que se aposentar com os mesmos 25 anos. Por fim, outro aspecto importante da lei é que o grau da deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim. A lei não diz que instrumentos, só esses a concessão da nova aposentadoria, deve ser motivo de muita discussão no judiciário. Caso as perícias médicas do INSS não são muito desconfiáveis, tendo em vista que muitos são questionados nos judiciários e desconstituídas por peritos judiciais, talvez não seja tão fácil o deficiente conseguir se enquadrar no que se chama deficiência grave, moderada ou leve. A conduta nova lei representa uma conquista nos direitos dos deficientes. Então, o deficiente, antes de procurar entrar com aposentadoria especial, ele deve pegar um relatório de um médico do trabalho, constando a sua deficiência, se é moderada, grave ou leve. E se o INSS não concordar, entrar com uma ação judicial de aposentadoria do deficiente físico. A emenda constitucional 103, de 12 de 11 de 2019. Até a medida provisória 1524, não havia previsão de decadência do direito à revisão, mas apenas de prescrição com prazo de 5 anos, que atingia prestação não pagas e nem reclamadas na época própria. Com a medida provisória de 1997, foi mantida a prescrição de 5 anos, mas o artigo 103 da Lei nº 8.213 passou a determinar de 10 anos o prazo da decadência de toda e qualquer direito à ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º, do mês seguinte ao recebimento da decisão, indefinitória, definitiva, no âmbito administrativo. Vamos falar sobre a reforma da Previdência Social, a emenda constitucional 103, de 12 de 11 de 2019, sobre a aposentadoria por idade. Os conceitos e o princípio constitucionais. A missão da Previdência Social. Os contribuintes e segurados. São os segurados obrigatórios da Previdência Social, o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, o segurado especial, o segurado facultativo. A Previdência Social, o seguro social para as pessoas que contribuem para o INSS, uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos segurados. A aposentadoria por idade continua com a contribuição de 180 meses para os homens e a idade 65 anos, e para as mulheres também 180 meses e a idade 62 anos, e 20 anos de contribuição para quem entrar no sistema a partir do 12 de 11 de 2019. A renda transferida à Previdência Social é utilizada para substituir a renda do contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego, involuntário ou mesmo a maternidade e a reclusão. A Previdência Social é um sistema de proteção social que assegura o sustento do segurado e de sua família quando ele não pode trabalhar por causa da doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou vilice. A Previdência Social mantém vários benefícios diferentes, incluindo aposentadoria, pensão por morte, salário ou maternidade, auxílio ou doença. Quando o trabalhador fica doente, a Previdência Social que paga o seu salário, até ele recuperar as condições de exercer as suas atividades, desde que é cumprida as carências. Um detalhe, agora a gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, com a Emenda Constitucional 103, do 12 de 11 de 2019. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à Previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. A universalidade de cobertura do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, a enretubilidade do valor dos benefícios, a equidade na forma de participação no custeio, a diversidade de base no financiamento e o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. A Previdência Social tem, por fim, a segurar aos seus beneficiários meios indispensáveis da manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão de morte ou daqueles que dependiam economicamente. A Lei nº 8.212, de 91, artigo 3º. Vamos falar sobre a carência. No caso do auxílio-doença, você vai ter que ter 12 contribuições mensais. O auxílio-acidente, você deve estar registrado na sua carteira de trabalho e a doença ser referente a acidente de trabalho dentro da empresa. Não há necessidade de carência, conforme o artigo 6º da Constituição Federal, que encara o acidente como uma questão social de trabalho. Aí temos o salário maternidade, que precisa de 10 meses de contribuição social para requerer o benefício. Aí a aposentadoria por invalidez também, 12 contribuições mensais. Aposentadoria por idade, 180 contribuições e aposentadoria especial, 180 contribuições. No caso, se a pessoa for filiado depois da Emenda Constitucional 103-2019, será necessário 20 anos e 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher e 20 anos de contribuição, se ela começou a participar do sistema após a Emenda Constitucional 103-2019. A aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. O salário família é 10 meses de carência, a pensão por morte 12 meses de carência e aposentadoria por idade para os segurados filiados antes do regime geral da Preventura Social ou até 24 de julho de 91, data anterior à publicação da Lei nº 8.213, de 91, a carência exigida no caso de aposentadoria por idade. É especial se ele é de acordo com a tabela. Um exemplo. Ele entrou no sistema em 1991. Se ele contribuiu 60 meses, é esse o critério. Em 1992, 60 meses. Já em 93, 66 meses. Até chegar em 2011, 180 contribuições mensais. Benefício da aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial e por tempo de contribuição não existe mais. Aqui, conforme a revisão e a reforma da Previdência, de acordo com a Emenda Constitucional 103, 12 de 11 de 19, nesse livro aqui de minha autoria, Revisão de Benefícios Previdenciários, diz a medida provisória que foi reforçada com a Emenda Constitucional 103, que o prazo de prescrição de 10 anos ou de decadência. Mas, conforme a jurisprudência que tem na página 103 desse livro, quando ocorre erro de cálculo na carta de concessão, não ocorre prescrição. Então, você, mesmo passados os 10 anos, você pega, explica para o cliente, ir até no INSS, ou o advogado mesmo, pede aquela procuração administrativa, e você pede a carta de concessão e o KINIS, e você vai verificando na carta de concessão e no KINIS. Quando o salário for menor, que está na carta de KINIS, na carta de concessão, deu erro de cálculo. Aí você pode fazer uma ação revisional, mesmo que passou os 10 anos, conforme o Superior Tribunal de Justiça, tem no Recurso Especial 1343-746. O relator é o ministro Benedito Gonçalves, recorrente José Roberto de Almeida. Então, aqui nesse livro, você tem o material para fazer a matéria sobre a revisão previdenciária e vários modelos de minha autoria, Cláudio Tadeu Muniz, revisão de benefícios previdenciários. Temos esse livro também que, como advogar na Previdência, que é sobre o tema que nós estamos tratando hoje, ele vai sair atualizado agora com a emenda constitucional 103, em junho. Ele tem mais de 80 modelos de petições, tem o CD, onde o advogado novo encontra todo o seu material para fazer as petições. Então, é como advogar na Previdência. Autoria, Cláudio Tadeu Muniz. É outro material que está à disposição nas livrarias, ou entrar em contato com o Dr. Cláudio, que eu providencio, através do celular 19-992-0237-22, ou através do WhatsApp 9-81-22-023-46. O Dr. Cláudio Tadeu Muniz.